Quando o artista vê que todo mundo da plateia tá cantando a música em uma competição, ela sabe que ela ou vai ganhar ou vai ficar em uma posição muito boa. Porque... Olá a todos do Chá, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô com o meu amigo aqui, Manuel Anjos. E hoje vamos reagir a mais uma canção da final do Eurovision. Solta a vinheta! Hoje estamos aqui para reagir a canção da Nebulosa Sorra, Sorra, né? Sorra, né? É isso, Manuel? Sabe falar também, Sorra. Sorra não sai, não sai. Então, cara, tá animado pra ouvir? Eu quero ver um react legal aqui pra essa canção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Me lembrar 007. Final Nacional, hein? A performance da Final Nacional. Bem dorme, cara. Gente, eu reagi a essa canção, eu não tava nem lembrando. E todo mundo cantando junto. Eu queria saber a nota que eu dei pra essa canção. Eu acho que eu dei um 7. Mas ela é icônica, né, a Nebulosa? Gostei do figurino. O fundo mais antigo, vamos dizer assim. Todo mundo cantando, cara. Que legal. É muito legal isso. Como é que eu não vi isso? Não tinha isso que eu não pedi, não. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Obrigado. Gente, olha a plateia, cara. Todo mundo sabe as músicas. Tive que parar aqui pra ouvir, porque... Sensacional. 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 E aí, quais as suas considerações, Manoel? Vamos lá. Eu não sei nem pra onde começar, peraí, eu tô... Pegar, puxar um ar, respirar, porque foi muitas coisas. Mas, primeiro, primeiro, que palco fantástico. O Benidorm me arrasou esse ano. Montou uma estrutura fenomenal. Uma estrutura que, puxar baixo, com muitas outras nacionais, assim. É uma estrutura ótima, ótima. Maravilhosa. Achei muito bonito. Outro ponto é ela. Eu tava ouvindo a música, eu só tava sentindo, parecendo que eu tava ouvindo uma música de Madonna. Eu ouvindo a música e só me lembrava, só me remetia a Madonna. Alguma música de Madonna. Não sei que música é, mas... Ela me lembra o estilo, eu não sei. E a música é muito engraçada. A música é muito engraçada. É espanhol, você entende um pouquinho. Vai entendendo um pouquinho o que ela tá falando. E toda apresentação, os doçarinos, quando eles tiram a roupa e mostram as suas... Nádegas, vamos dizer assim. Eu fiquei sem razão, eu não esperava. Não esperava mesmo. Mas o pior é que eu gostei muito da música. Eu gostei muito da música. Muito mesmo. Eu acho que quando o artista vê que todo mundo da plateia tá cantando a música, em uma competição, ela sabe que ela ou vai ganhar ou vai ficar em uma composição muito... Uma posição muito boa. Porque o público cantou a música inteira. Inteira. Teve momentos que ela pegou e jogou o microfone pra plateia, pra plateia cantar. E a plateia cantou a música toda. Mas que quando você vê isso, você sabe que você fez uma ótima música, uma boa apresentação. Todo mundo gosta de você, todo mundo gosta da música. E sabe que, ou se não for ganhar, vai ficar uma posição ótima. E é isso que gostou. Ela ganhou a nacional, o Benidorm, a nacional da Espanha, e vai representar a Espanha, o Big Five, né? E eu só quero esperar a apresentação dela no Eurovídeo. Porque se nacional já foi assim, tomada que no Eurovídeo você é melhor ainda, e eu quero ficar do mesmo jeito que eu fiquei aqui agora. Estupro é fato, assim, parado, surpreso. É, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, né? Quando eu vi que ela tinha ganho a final, né? Do Benidorm. Porque eu, inclusive, reagi a essa canção há algumas semanas. E eu fiquei bem surpreso, porque não é o tipo de canção que eu tô acostumado. Só que falando de Espanha, a gente já tá bem, velho, né? A gente já sabe o que a Espanha gosta de mandar. E olha, depois de ver hoje, né, esse vídeo, essa performance no Benidorm, é como você falou, a gente tem uma presença muito forte da plateia, interagindo com a canção, sabem a letra, gostam da letra. Ela tem um carisma, assim, sensacional. Ela, inclusive, eu tava pesquisando aqui, ela já tem 56 anos, e ela tem um carisma sensacional, que relembra mesmo a própria Madonna, né? Tem um grupo lá na Espanha, que eu sou fã, inclusive, que é o Fangoria, né? Fangoria que tem uma artista que já é mais velha também. E eles conseguem ter esse carisma entre o público. Eu acho que eles já estão, os espanhóis já estão acostumados. Com esse tipo de performance, com esse tipo também de artista, né? Então, eu acho que o palco tá muito bonito, as coreografias tão bonitas, né? É bem o estilo que ela realmente tá querendo trazer pra essa canção, pra falar dessa canção. Cara, eu acho que tem tudo pra ser um sucesso. Obviamente, se não vencer, que eu acredito que não vá vencer. Mas, eu vou ficar na minha aqui, por enquanto, porque a gente já viu coisa muito surpreendente, né? A gente já viu coisa muito surpreendente, a gente já viu coisas absurdas no Eurovente. Então, eu vou ficar na minha. Mas, se não vencer, vamos lá, eu vou colocar meu top 5 aqui. Eu acho que ela entra. Talvez, até se colocar um pouquinho de inglês nessa canção, ela vai ter uma chance ainda maior de conquistar o resto do público aí. Quem sabe, né? Então, vamos às notas. E as notas, Manoel? Eu vou... 8,5. 8,5? 8,5. Fui super generoso. É uma música legal, todo mundo tá cantando. Só que, sei lá, é porque eu sempre espero originalidade. Quando eu vejo algo que remete a alguma outra música, parecido com alguma outra artista, eu não gosto muito. Eu gosto muito de originalidade. Como, sei lá, eu não sei se também por causa da vestimenta, do cabelo, ou até da própria música me lembrar muito Madonna, eu dou essa nota. Podem me sucursificar a vontade aí nos comentários, mas é uma opinião minha. Me matem também, eu vou jeito de meia também. Eu me surpreendi, me surpreendi. Ela tem esse tom meio cômico, né? Ela tem esse descanso cômico aí pro festival, e acho que vai ter um público legal também, uma plateia que vai participar nessa canção também. Assim como a gente viu ano passado, um público muito efervescente em tchá-tchá-tchá, né? Todo mundo sabendo que eu sou em finlandês. Talvez no espanhol isso funcione melhor, quem sabe, né? E qual a opinião de vocês? Falem aqui nos comentários, tá? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer. Curte esse vídeo aqui, dá like, e claro, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, né, Manão? E com certeza... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.